Queridos irmãos e irmãs, aqui do Comunidade Luz Figueira, vamos nos unir em um só coração, fazendo uma oferta ao nosso Senhor, clamando por Tua divina misericórdia, no profundo de nosso coração, vamos fazer essa oferta simples, porém verdadeira, clamando por Sua misericórdia, por toda a humanidade, todos os reinos menores, vamos cantar em uma só voz, de forma simples, vamos cantar em uma só voz, em uma única forma, em todas as línguas, por todas as raças, por todas as línguas, por todas as raças. Amém. 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 Misericordia 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 Misericórdia 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 mas também os assédios, as batalhas, as humilhações. Sente o coração cansado de Teu Senhor, porém pleno de fé, pleno da certeza de que a vontade de Seu Pai se cumpre e se manifesta através da persistência, da valentia e da firmeza. Contempla o coração de Teu Senhor e pede-lhe um coração igual ao Seu, disposto a sofrer, mas disposto a amar, firme na compaixão, mas também na justiça, transcendente na graça e transbordante na misericórdia. Misericórdia 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 Amém. 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 Amém.